E a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária formalizou na última sexta-feira a implantação de 20 novos sistemas do programa Água Doce no Piauí. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com os municípios que leva água potável para comunidades rurais e faz também a implantação de sistemas de dessalinização. Atualmente, são 67 sistemas em funcionamento em 12 cidades do Piauí. Com a expansão das atividades, o programa vai chegar a 22 municípios no Estado. A assinatura do termo de cooperação técnica aconteceu durante um evento promovido pelo Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional no assentamento Chorozinho, no Estado do Ceará. O programa Água Doce oferta acesso à água de qualidade para consumo humano por meio de aproveitamento sustentável de águas subterrâneas. O programa Água do Ceará. Obrigado.